Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês a esmerilhadeira angular DW-E4314B2 da DeWalt. Esta esmerilhadeira de 5 polegadas tem um motor de 1500 watts de alta potência com gerenciamento eletrônico que mantém a rotação constante mesmo sob cargas. Sistema inclui a embreagem eletrônica que desliga o motor em frações de segundo quanto um contra-golpe é detectado. E tem proteção de sobrecarga e switch protection caso houver falta ou queda de energia repentina o motor permanece desligado mesmo com o interruptor ligado. Tem arranque progressivo, interruptor com gatilho tipo alavanca com trava de segurança contra acionamento acidental. A empunhadura lateral emborrachada reduz a vibração. Tem guarda de proteção sem chave com duas configurações. Praticidade com o modo onitoge ajuste a posição da guarda com uma única mão e mais segurança no modo totoge. A última guarda só se movimenta com a liberação da trava. Vem com sistema de expulsão de pó. Minimiza a entrada de poeira maximizando a ventilação. Caixa de engrenagem robusta com encaixes para empunhadura lateral em ambos os lados. Ela pesa 2,5 kg e trabalha a uma velocidade de 11.000 rotações por minuto.